Só se for agora, a poça vai prosseguir Todo mundo vai cantar, nosso samba é demais Boça nova vai mostrar que pode arrasar Se falar de sol, de amor, de mar e luar E de gente que cantando vai, gente que só tem Não há paz e amor E pro mundo tudo vai mostrar então que a boça nova cresce Que a boça nova...